E por que não tem mais centroavante? Acho que a verdade... A verdade é que centroavante a posição tá meio que mudando. Você não vê mais o nove paradão lá que não tem obrigação de nada. Até no mundo. Você não vê nenhum centroavante que... É, tem ele, mas ele. Quem mais? Quem mais? O Júlio Furck, que joga no Santos. Ah, mas... Eu queria que você me falasse... Estamos indo pra reta final aqui. Eu queria que você me falasse, você que jogou nessa posição. Você vê o Yuri Alberto jogando hoje, você fala, meu, o que que você fala? A gente tá falando dele... A gente passou rápido. A gente falou dele nos batidores. A gente falou dele nos batidores. Eu gosto muito dele. Eu acho que é óbvio que a fase do time assim, do Corinthians, vamos dizer que não é das melhores. Só que eu acho que é a falta de confiança também. E jogador sem confiança é muito difícil, cara. Muito difícil mesmo. Mas o que que faz o cara perder a confiança desse jeito? Cara, uma fase do time... A torcida pegando no pé, a mídia pegando no pé. A torcida durante o jogo não pega no pé dele. Não. Mas pega antes, o cara sabe que pega na internet. É, então. Fica em jejum, não faz, sei lá, três, quatro jogos, gols. Pra um atacante ficar... O último gol dele foi em agosto, é isso? É, não sei. Não sei, não sei. Não. Mas eu tô falando assim, essa... Essa... No Atlético Paranaense, que a bola quica e o goleiro se... É esse o último gol dele. Mas assim, eu gosto muito dele de verdade mesmo como jogador. Eu achei ele um jogador muito bom. Ele tá na posição errada. Ah, ele é nove. Ele jogava de nove no Inter, né? Sempre jogou de nove. No Santos também, quando ele começou, né? Eu também acho que... Acho que falta um encaixe do time em geral, né? Acho que não só do Júlio Aberto. Acho que o Corinthians melhorando, encaixando melhor, ele vai sobressair. Porque eu acho ele muito bom jogador mesmo. O que você acha do futebol do Romero? Do Romero? Cara, ele... No Corinthians, ele vai bem. Vai falar o quê? Os últimos jogos, quem tem feito gols... O brasileiro do ano passado, né? Ele teve uma sequência muito boa. Então, acho que ele encaixou. Ele encaixa bem no Corinthians. Eu já falei, vou dizer aqui, ó. O Romero é melhor que o Soteudo. O Romero é melhor que o Soteudo. Ele faz gol, ele dá assistência, ele marca, ele joga em todas as posições do ataque. O Soteudo não faz gol. Mais ou menos assistência, ele não marca ninguém. Então, se você tivesse aqui agora o Soteudo e o Romero, pra quem levaria pro Santos? O Romero. Você concorda com o Sr. Mani? Acho que são estilos diferentes, né? Tá, mas tudo bem. Mas tem dois ali, ó. Você é empresário agora. Aí, ó. Pronto. Pronto. Não, calma aí. Os dois papéis. Calma aí. Só dá pra ficar com um dos dois. Eu sou atacante? Eu sou atacante. Você é empresário agora. Não, não. Você é um atacante. Tudo bem. Pode ser um atacante. Ah, o Soteudo que tá mais novo, né? Se eu sou empresário, eu sou Soteudo. Se você é empresário, eu sou Soteudo. E se você é técnico? É isso. Pronto. Se eu sou técnico, eu sou o Romero. Ele vai cumprir mais funções. Mas se eu sou o centroavante, eu sou Soteudo, que vai me dar bola pra fazer gol. Então, mas aí... É bom, tudo bem. Teoricamente, deveria dar. É, é. Teoricamente, deveria dar. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.